Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, está bem? Eu não consigo ver os comentários que vocês colocam aqui, acho eu, está bem? Consigo ver algumas pessoas... Ah, afinal consigo. Olá, Nancy, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ah, sim, ok, sim, melhor. Ok, sejam muito bem-vindos, está bem? Depois preciso que vocês me deem feedback em relação ao som, à imagem, está bem? Eu vou deixar o telemóvel na vertical, está bem? Para se conseguir ver o meu corpo todo, está bem? Não é que seja grande coisa, mas está bem, mas é o que se arranja, está bem? Já sabem, é sempre um gosto estar aqui com vocês, está bem? Vai dando para matar a saudade, está bem? Ainda que à distância. É sempre uma boa ferramenta para nós nos darmos a conhecer para outras pessoas que não têm hipótese de aparecer nos clubes onde nós estamos, está bem? Por vezes ouvimos comentários de género, ah, vai fazer aula com o Zé. Não consigo, não tenho tempo, não dá, está longe da minha zona, ou não tenho acesso ao clube, assim. Por vezes aqui tem essa vantagem, todos têm acesso, está bem? Boa aula a todos, é só o que eu vos posso desejar. Boa sorte. Boa aula a todos, vão ser 30 minutos, descobri uma expressão, mas, e clubes à parte, mas vão ser 30 minutos à Benfica, está bem? Vou apertar com vocês. Se tiverem material, ótimo, está bem? Peses, caneleiras, por aí fora, está bem? Se não tiverem, sem problema algum, está bem? Não é por aí que não deixa de fazer um bom treino lá mesmo, está bom? Se tiverem um banco ou uma cadeira à mão, é bem-vindo, está bem? De resto, nada de mais, está bem? Se tiver tempo, avisa, amigos, vizinhos, familiares, está bem? Quem vocês quiserem, manda vir, está bem? Confesso, eu nunca dei uma aula para tanta gente, pá, já estão aqui 141. Pá, nunca dei uma aula, 143, nunca dei uma aula com tanta gente, está bem? Não quer dizer que quem está aqui neste momento vá fazer, está bem? Porque eu duvido que façam. Se fizerem, pá, depois já sabem, podem partilhar fotografias, essas coisas todas, está bem? Acaba por ser a parte engraçada de termos aula online, em que depois há sempre partilha, de imagens, de vídeos, por aí fora, por aí fora, está bem? O meu especial, muito obrigado para quem, para quem eu conheço e que já amaturo há uma data de anos, e que vem aqui, e que vem aqui e diz que vai fazer, coitados, ainda vão levar comigo mais meia hora, está bem? Para quem eu não conheço, deixem-me cumprimentar, está bem? É sempre um prazer dar a conhecer outras pessoas, está bem? Depois, já sabem, no final da aula, podem sempre mandar feedbacks para mim ou para o clube, acho que não há problema nenhum nisso, está bem? Feedbacks, sugestões, essas coisas todas, estamos sempre aqui para vos ouvir e para ler as vossas mensagens, está bem? Deixem-me só ver que horas são, faltam 2 minutos, deixem-me ver se chega mais alguém, está bem? Portanto, depois se a aula estiver difícil, digam-me, se a aula estiver fácil, digam-me, está bem? Não que eu vá conseguindo responder ao mesmo tempo, mas vou dando um olhinho e pronto, está bem? Como eu costumo perguntar nas minhas aulas, querem uma aula estática ou dinâmica, querem leva ou querem puxada, querem mais tronco, querem mais perna, querem tudo... Portanto, pá, tem 2 minutos para responder e pá, olha, boa sorte, está bem? HP Souto Maior, já vi aqui HP Tejo, não sei se está aqui alguém... já vi pessoas de Alvalade, já vi pessoas das Amoreiras, pessoas dessas que eu conheço... Se estiverem aí de outros clubes, está bem? Manda vir, já sabem, é um gosto enorme, já não vim aqui há algum tempo, está bem? Eu vim logo no início, muito rookie, muito verde, nisto de dar aulas online, não que eu esteja melhor agora, mas pá, tentamos fazer um pouquinho melhor, está bem? HP Aveiro, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, conforme vocês já almoçaram, está bem? O Jacaré! Bem, meus queridos, vamos lá então, está bem? Deixem-me só dar aqui uma espreitadela... Pronto, digam-me só em relação à imagem se se vê bem, depois em relação ao som, está bem? De resto, bora lá, boa sorte a todos meus queridos! Ok, digam-me se o som está bom, digam-me se a imagem está boa, tá bem? O som está bom? Toma, bora lá! Sim? Toma, bora lá! Marcia direta! Marcia direta! E fica só em espreitades! Avança mais pela frente! Aí a opção, se não quiseres, esquece o braço, fica só em espreitades, fica mais oito! Oito, sete... São quatro, são três! Do que apanhar, mexica o fundo da costa! Às vezes o tronco está direito, e o braço para apanhar o bruto! Volta o início em espreitades! Do que apanhar, puxa lá atrás! Já sabes, quando está direito! Apenas essa barriga! Avança ao pé direito! Não repita, que é quinze joelos! Apoita lá embaixo, a costa direita! A perna que mexe, toca longe atrás! Ok? Ombos! Longe as areias! Apenhas o peito! Sai e troca! São quinze joelos! Perna que mexe, toca longe! Ok? Coloca pressão! A zona que hoje está estábica! Si é! Só que acima! Volta o primeiro! Em sete! Em sete! Em sete! Vamos à segunda parte! O calcanhar, puxa lá atrás! A terceira parte! A avança para a direita! A perna que o restito fica! Não mexe! A puto longe que está na frente! Sai e troca! Quero quim os joelos! Ok? A perna está a mexer na direita! Perfeito! a perna está a mexer, a tua direita, agacha ao lado agora, oito, juntas e a madeira, sete, pronto está à direita, afasta, aproxima, o glúteo, puxa, ok? Atenção ao joelho, nunca passa, a prioridade a pôr e o pé, para mais oito, oito, sobe, sete, sobe, agora vai te ouvir o último da mensagem ao lado, os dois, três, ou todos a passagem, ou todos a sobe, ok? Primeiro de croca, agora, esquerda, oito, três, dois, já sabe, funda grande, funda grande, começa a crescer esta coisa, pronto está à direita, baixa e sobe, baixa e sobe, vais às últimas, oito, oito, junta, sete. Agora, mais quatro, ok? Daqui, sofá de sombrio, fácil, a direita, faz igual, mas mais embaixo, oito, junta, sete, junta, agacha mais, sobe um pouco, agacha mais, sobe um pouco, a mesma sequência, coloca mais pressão, na tua coxa esquerda, relembra, pronto está à direita, a mais oito, sete, e viu que a primeira fácil, se calhar agora, começa a ficar mais, ok? Agacha, sobe um pouco, agacha, sobe um pouco, pera, troca, faça igual, dezesseis, sobe um pouco, quinze, sobe um pouco, afunda, espera. Não esquece, tronco, agacha, não esquece, tronco, as últimas, oito, oito, fecha, sete, faz mais quatro, um, lá, Rita, faz mais dois, volta primeiro, step, touch, só para aliviar, ok? Já crescemos, não, para ganhar, vamos lá atrás. Não é bom, repita, avança bem direito, sobe lá embaixo, ok? E agora que vais juntar as duas partes, faz o repita, e vais fazer agachamento ao lado esquerdo. O mesmo agachamento que vizes ao bocado, em baixo, agacha, oito, junta, sete, junta, glúteo ao chão, tronco está fixo, afunda grande, agora, as últimas, oito dessas, sete, e esta altura, é manter a coxa direita, a aluxar um pouco, a perna que mexe, volta, ao, repita. Abre-me lá em baixo, ok? Sai, sai, troca, quinze, joelhos, pé no contrário, fazem a mesma sequência, ok? Nesse peito, omos longe, agacha, junta, dezesseis, quinze, quatorze, vai! A runa grande, aguenta lá em baixo, dá mais oito, oito, fecha, sete, seis, as últimas duas, e depois, no repita, pega lá em baixo, quinze, quatorze, não há pausas, aviso já! Apeça para mim, flexão de peito, desce direto, mãos afastadas, baixo, sobe, baixo, sobe. Quando faz a descida, a cabeça não mexe, o teu retroilho, sai-se de cima para o lado, para fora, ao próximo ao peito, ao chão, opção mais fácil, esplenho no chão, opção avançada, tira ao joelho, baixo, sobe. Controla-se a descida, controla-se a subida, não se esquece, linha reta, bucuna, até a cabeça, ok? Olhe em frente, não quero a cabeça pendurada, dá mais oito. Matérias diretas, oito mais, sete, dá mais quatro, as últimas duas, aqui meus queridos, em pé, deixe-te ao chão, então é o seguinte, que é o espécie paralelo, só uma vizentura, quando está direito, agacha direto, baixo, sobe, fácil, ao ponto do peito, virado na frente, quando sobe, aqui solta o teu joelho, a composição não franca, quando sobe, afeta, o glúteo no máximo quiseres, chamamos aqui, nível um, nível dois, se você quiseres, agacha, salta, oito, salta, sete, salta, seis, salta, usa o braço, dá impulso, salta, opção, normal, baixo, salta, ok, rúlula 16, saltas ou não saltas, escolhe uma das duas, ok, importante, quando saltas, se for o caso, atenção ao joelho, amortece a queda, tá, não deixe a articulação bloqueada, vai mais oito, oito, sem treinar, ok, baixo, salta, baixo, salta, seguido, avança à direita, lá em posições curtas, 16, 15, afunda, vai na perna de trás, aperta, a bochecha esquerda, no máximo 6, põe o braço até aqui, a perna troca, a 16, afunda, vai na perna de trás, aperta, a bochecha, no máximo 6, o que é perfeito, a perna de troca, faça oito, oito, salta, ou troca, normal já, oito, sete, troca a fixa, apura a perna de trás, salta a droga, que é quatro, quatro, três, dois, troca, quatro, três, passa a duas perna, opção e troca, opção, não salta, afunda uma, afunda duas, troca, um, dois, um, dois, ah, sete, 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 rente, se eu chamo, o gasto menos, e o salto, oito, arranca, sete, arranca, ah, grande, grande, lembra da opção, não saltas, só no caso, não esquece, importante, faz o mais oito, luta ao chão, arranca, agora, ah, está mais quatro, desfinite, e sobretudo, ok, agarras, num banco, numa cadeira, ou se vêssemos sempre em casa, com a alcança de altura mais alta, está bem, vais fazer juntos, está bem, já sim, temos o glúteo, no bem para a cadeira, os lutevelos chegam para trás atrás, abre esse veito, ombros longe das orelhas, fundo desvagar em quatro, começa a descer, salve agar, repete, restante, salve agar, ó, quatro, em metade, dois, em dois, ah, eu faço o movimento, até o cútero, leia para trás, ombros longe das orelhas, direto, na pé em pé, baixo, sol, afunda grande, ok, quando sobe, atenção, a tua cotidão, não bloqueia, baixo, com calma, não tranca, articulação, sempre, sem mover, rival, baixo, sol, grudas, meus filhos, rápidas, grudas, e lá em baixo, agora em baixo, só curvas, em baixo, quando fazes um movimento, é o braço mexer, não é a descer, tá, solta, detalhe de curvas, 16, 15, 14, ah, agora está lá em baixo, até mais, 8, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, o princípio é o mesmo costas e orelhas olhos em frente não temos força de tomar toda a coluna e é que lembra o cotovelo aponta para trás certo? sempre atrás, não cai na pedação meter o colchão para fora para trás, ok? braço renta ao teu tronco mais legado dois em dois desce, desce, sobe e quando desces o peito, não toque no chão metem-nos em dois a última arranca oito diretas baixo, sobe grande, grande dá mais espada as últimas duas desce, em pé desce desce mais sequer o tempo na cadeira precisar de estar bocado vai ajeitar-te alguém para cima, ok? puxando, puxando para frente nos dedos, por acaso desce desce coloque-os joga e nares no topo do caderno do teu bairro ok? vou ver a graça depois a perna agora sim só oito dez sete dez seis vão-lhe sobres quieta com a boca ok? sete igual para seis dois se eu te vejo mais na cadeira o que eu acho com o provável faz com os beijos no chão mantém sobre deste sete estás aí sobre as direitas mais chegar dois em dois sol sol desce e desce sol em dois e desce em dois tudo igual boa sorte e esta altura deve ser que viesse fazendo tudo, ok? para lá em cima não mexe aguenta lá em cima enquanto lá em cima toma atenção aos teus joelhos não cai na tentação de meter os joelhos para fora obriga os joelhos a estarem alinhados está bem? se tu começares a dizer que os joelhos a irem para fora faz força na coxa ok? fica lá em cima não mexe até a ordem contrária vais aguentar e amanhã vais ver assim morra, cadê? aguenta lá em cima porquê e porquê tens assim oito sete oito 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 obriga o oito a gestar no perigo segredo oito oito e três pequeno e curto faço mais seis pequeno e curto eu falo para mim eu tenho essa zona toda a lapejar-me se eu soube Ok, está bem, vocês que são mais novos, é na boa, 7 a mais 8, mantém, e baixa de rodada, se levantar, em pé, baixa de rodada, se tens dois halteres, agarra-nos halteres, ou halteres ou discos, se não tens carga externa, usa dois pacotes socorros, dois pacotes de leite, dois garrafões d'água, que vês à mão, ok, vai lá, fica em pé, veja, sombra-nos o peito, traça-se em casa, o bíceps, sombra e desce, sombra, estica, lembra, olha-se no preto, vai ter o abdominal forte, volta a flexão, volta a extensão, ok? E o bíceps nos dá uma maior deficiência, para isso, aperta a ponta, como se não houvesse a manhã, mais pé direto, oito, desce, sente, estica, seis, , só mais direto, mais pegar, dois em dois, um, dois, dois, um, um, dois, dois, um, só mais e três, ok? Faça o passe, volta os direitos, se quiseres, faz com a pontuação no braço, só direto, oito, oito, dez, sete, dez, sai da pontuação no braço, manda a gente ir, ok? Roda, desce e para, roda, desce e para, ok? Mais dez, assim, com a pontuação direto, oito, dez, sete, dez, acione direto, ok? Faça mais quatro, faça mais duas, rapidinho, vai no verso, um, é que a pessoa fecha, mãos paralelas, a alguns dos solos, ao final, puxou a andar com a pontuação e rápido, importante aqui, não inclinar com a pontuação, opção, faz mais esmagar, faz, um joelho, para, volta no joelho, para, ok? Tens duas hipóteses, rápido, ou mesmo, segue, puxa, puxa, não é? Grande! Trinta e seis! Agora, cada perna, 36, 22, só noventa e quatro, é isso? Agora, segue! Grande! Grande! Às vezes, quando eu disse noventa e quatro, eu posso, está bem? Falta com o seu seis! Guarda! Daí, daí! Quatro! Três! Dois! Baixa tudo! Está a seguinte, se tens canuleiras, coloca as canuleiras e deixe-me para ir para baixo, está bem? Se não tens canuleiras, não te preocupes, vais sentir à mesma, está bem? Ok? Então, sim! Enquanto depois, os braços, o braço e o chão, o seu caso, para pôr a mão lá, ok? E a próxima perna direita, a esquerda em frente, ao lado, sobe e deixe! Oito, dez, sete, dez! Deixe! Deixe a perna bem alta! Atenção à puxa e à perna! Foram sempre ângulo de 50 graus! Sobe! Deixe! Sobe! Deixe! As últimas oito direitas! Faz mais quatro! A todos vocês estão a fazer. Boa sorte! A perna mexe! Puxa! E desce! Dois! Dois! Sobe! Vira! Baixa! Deixe! Dois! Dois! Um! Dois! Dois! Um! Dois! Dois! Um! Mantenha! Dois! Dois! Um! Fazem a passada pela coxa, a depressa não vai sair ali, mantém-nos em dois, é assim, hoje só fazemos a perna direita e quando eu voltar fazemos a perna esquerda, está bem, a fechar, mantém-nos em dois, faltam quatro dessas, vai na última, o exercício, a intensa, as joelhas, a pena, a perna dos joelhos, a perna dos joelhos, só tens uma canelera, aproveitas a droga já, vai chegar dos joelhos e agarras em dois vezes, está bem, halteres, garras, 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 fones, podcodes, estrapalos, tênis aí à mão, está bem, ok, e os joelhos, tem que estar direito, braço agregado, tomada alta, sobe desde direto, então é o seguinte, se tens dois para o seu corpo, por exemplo, e se achas estar fácil, se o chuminha, dá-lhe baixo, agarras, 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 ok? Mais pegado, é em quatro, só lento, um, dois, três, quatro, baixa pegado, perna em quatro agora, usa o material para pegar a mão, ok? vais meter em quatro, avanças as duas caças à frente, pegar em quatro agora, quando sobes, toma atenção, não passa a alta com o ombro, perna em quatro na frente, ok? uma de cada, puxa direto, uma alta, só agora, frontal direto, rema alto direto, frontal direto, assim, rema alto, avança, rema alto, avança, sei que tu me deu por igual, puxa e avança, puxa e avança, Ah, se tu meus estivés irem careca, tem as duas carças, tem as duas caças ao que eu estou aqui, e se não a se a errói de quatro agora, não schimba, mano alto em quatro, aumenta em cada, baixa pegada, frontale em quatro, avança já, faz mais uma, mano alta, baixa pegada, a posição dos dois, em quatro a posição daquista é só meia hora e se me gaste o que é lá no príncipe mais a outra perna, já chegou ali embaixo a história é toda a mesma, tá? quatro pões pode acompanhar lá, ok? o que é mais jeito? a primeira ponta área ao lado, vai ficar em casa sobe, desce só nas diretas, ok? mantém-nas diretas já só faltam seis minutos aí para a sua sorte segue, o último serecho sempre a graça de puxa e perna quando afastas que é a parte da puxa para relaxar segue o tempo, são dezesseis quinze pode ser o tronco inclinado ligeiramente isto, não balança a lombar, ok? mantém-nos o tronco inclinado, estabiliza a zona toda, ok? as últimas, põe-lhe sete faz mais quatro diretas menos isto, quando puxa em dois, dois roda, roda desce desce roda puxa desce desce roda puxa desce desce mantém-nos em dois, não muda um dois 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 um um dois dois um ah mais as últimas oito dois e dois pau as últimas sete e a ideia é que amanhã vocês podem acordarem e quero tomar o pequeno almoço como em pé em que fosse a casa faz o teu espalho dois e dois faz o teu com os dois faz a última e baixas e vai apertar se lhe canuleira tiras vai ajeitar do arido de cima vai ajeitar o seu tamanho o seu tamanho o seu tamanho seguem mais vem vai indo em cima pegas as laterais sobe do tronco direto oito e desce senta e desce aponta o seu deixo até acaso as abalinas em sols então a atenção é que o bom para o bem sentas diretas sobe desce nove faz mais quatro alombar cinco do lado ao chão faz depois na barriga não esquece aumenta as pernas oblidos alterna já do lado do lado do lado e faz a operação do tronco junta cinco opostos ok opção pé no chão e faz a operação ao lado um duas ok deixe-me a meter em nível 1 deixe-me a meter em nível 1 deixe-me a meter em nível 2 curvas virá em cima pau aperta curta e rápido aperta 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 ok o queixo aponta ao técnico não esquece estabiliza a zona lombar faltam 38 é mentira faltam 46 curta e rápido segue aperta aperta com 16 máximo segundo de março 16 perna só alterna então nesta lombar tem 56 Baixar a perna muito ou pouco, não é para ir muito, portanto é teres a zona lombar sempre colada ao chão, ok? Faça força na barriga, estabiliza a tua zona lombar sempre, é gordura, ok? E baixas a perna. Prefiro baixar menos a perna e que mantenhas a zona toda, a zona lombar sempre colada do que, ah, eu sou o pé da forte e me pergunto a ganhar ao chão e depois a zona lombar faz um arco, está bem? Vire o contrário, menos é mais, ok? Para ser. Puxa-se, vai aqui embaixo, prensa, puxa joelho peito, rápido, vai, puxa grande, puxa grande, confissão, vais mais devagar, ok? Um, dois, sete, ou vai rápido, palma. Ou vai rápido, ou vai lento, ok? Não enfina o glúteo. Rápido, barriga-me estima, pode virar. Já estou aqui na tela. Pernas são 30 graus. Juta, perna e tronco. Juta, afasta, junta e afasta. 16, 15, 15, grande, grande, grande. E ao mesmo tempo, ok? Começou-se uma mola. A perna e o tronco. Dá mais 16. Opção? Ou fácil ao tronco, ou fácil aos pernas, está bem? Juta, afasta. E baixem-se, e baixem-se para dar a vossa vontade, está feito. Fica a deitar devagar por cima, alongamos, está bem? Deixem-me só tocar a música. Basta tudo. Ok, puxamos nos arpares, sachem-se. Ficou. O que é isso? Acha. Acha na esquerda. Acha na esquerda. E traz a esquerda. A primeira parte. 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 Traço os dois ao peito, tomate as teus coelhos, volto a cima, a segunda fica sentado, assentado a vir comigo, com pernas cruzadas, ponto à direita, avança o braço direto ao ombro do ombro. Tocamos o braço, puxa o tríceps, esteve atrás, trocamos o braço, as mãos atrás das costas, afasta, apanha o peito, passei a meia hora, passo a voar, a minha ideia foi tentar fazer um de um pouco, se não me falha a mão, olha as coisas de todo lado, se me falhou alguma coisa, diga-me que depois na próxima faça, faz o inverso, envolve a direita na frente, alonga a partir das costas, desmancha tudo, qualquer em pé, seja o corpo, adire na frente, esquerda lá atrás, a primeira puxa esquerda encasque-se à frente, só o outro, a uma outra puxa esquerda encasque-se à frente, ok, troca-se à frente, e então, a primeira puxa atrás, gay, troca-se à frente, ok, troca-se à frente, ok, troca-se à frente, e logo, troca-se à frente, ok, troca-se à frente, ok, troca-se à frente, ok, troca-se ao longo, A perna troca, tenha medo do que é que nem a seguir, porque está assim uma pasta com várias coisas, pode ser que não toque nada, e isto acaba e pronto, e não há problemas com os direitos, e essa coisa está tudo... Solta, e espira grande, meus queridos, a todos vós, beijos e abraços, tá? Da minha parte está feito, espero que nenhum gostar, está bem. Usem isto também, vejam as vezes que quiserem, se tiverem mau gosto, vocês vão ver várias vezes, eu acredito que vocês são pessoas com bom gosto e vocês veem isto uma vez, e se conseguirem ver até ao fim, já é uma sorte. Da minha parte está feita, alguma dúvida, algum feedback queiram dar, mandem para o clube, mandem para mim, se não me seguem no Facebook ou nos Instagrams da vida, essas coisas, procura Gonçalo Pinheiro, não é difícil, está bem, Gonçalo Pinheiro Icarec, eu só conheço 20, portanto, não é assim muito difícil, está bem. Da minha parte está feito, saudades vossas muitas, está bem. Para quem faz comigo á-las há mais tempo, já sabem, sempre um gosto de estar com vocês, para quem eu não conheço, é um prazer enorme poder conhecerem-te como as pessoas novas, está bem, quando isto tudo passar, depois se quiserem aparecer algum dia, ou nas Amoreiras, ou em Alvalade, já sabem, da minha parte, são à vossa vontade, está bem. É assim um prazer enorme, está bem, está feito, cuidem-se, bom almoço, está bem, protejam-se essas coisas todas e vejam se isso passa rápido, está bem, inscrevam-se na minha parte, está feito, obrigado por tudo, sim, vá, beijinhos e abraço, tchau, tchau.